E aí Meu marido! Meu marido, meu marido! O que que eu fui? Como que eu vou fazer? Vai, 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 vai! Vai pra dentro! E agora? Meu Deus do céu, meu marido! Se esconde! O que é que eu vou fazer? Eu não sei o que é que eu vou fazer não! Calma, calma! Eu tinha uma ideia! Pera aí, pera aí! Toma, toma! Toma esse vestido e põe essa peruca também! Corre, corre! No banheiro! Oi amor, cheguei! Oi amor! Nossa! Amor, o que é isso? O que é que você tá correndo de jeito? Não, eu tô correndo não! Mas que estranho! O que você tá fazendo aqui nessa hora? Nada não! É que eu marco um compromisso com o Pedro mais tarde na reunião e eu tenho que chegar mais cedo justamente tomar um banho! Entendi! Não, mas não precisa tomar banho não, amor! Pode ir lá na reunião primeiro e depois você toma banho, ué! Não! Pra que você vai tomar banho agora? Acabei de chegar na rua, tô todo suado! Fedendo ainda! Tá doido? Não, amor! Não precisa tomar banho agora não! As pessoas ficam tomando banho assim de tarde não! Toma de noite só! Não precisa! Ó, Linn! Você é a pessoa que mais cobra pra mim ficar arrumada e tá me mandando não tomar banho e ir pra uma reunião importante? Ai amor, porque na verdade me deu uma dor de cabeça aqui! Porque assim que eu não tô me sentindo muito bem, sabe? Senta aqui, meu bem! Não, não! Não precisa não, amor! Não precisa não! Mas é porque assim... A gente não ia sair mais tarde? Eu e você? Sim? Sim! Vai dar tempo na verdade! Eu vou chegar até mais cedo! Aí por isso que eu tô querendo adiantar o banho! Entendi, amor! Mas você sabe o que é? É porque eu fiquei sem jeito de te falar! É porque tem uma amiga minha que tá aqui, que tá lá no banheiro! Tá usando banheiro, sabe? É porque assim, ela passou aqui perto de casa e ela tava com dor de barriga! Então ela pediu pra usar o banheiro! Por que você não me falou antes? Eu fiquei sem graça! Nossa! Ela tá lá no banheiro, entendeu? Se eu tivesse falado antes, eu espero um pouquinho aqui! Hum! É! Ela tá lá no banheiro, entendeu? Tá! Sem problema! Uma amiga minha! Ficou apertada na rua! Tchau, amiga! Nossa! Nossa, amor! Mas essa amiga sua, ela é bem grandinha, hein? É, ela é! Na verdade, a família toda dela é assim, é grande, sabe? Bem mais forte assim, tá? As mulheres lá, tudo assim! É normal! Então tá bom! Então eu vou falar com a irmã do banheiro! Tá bom, amor! Pode ir, vai sim! Ó, moço! Oi! Pra te perguntar aqui, você sabe onde é que o Adalberto mora aqui? Ah, tá! Ele mora ali na frente, ali naquela casa verde! Hum, entendi! Ó, moço, você não é estranho? Eu te conheço de algum lugar, não te conheço não? Eu? Não, você tá enganado! Você não me conhece não! Tá bom? Eu te vi, já apareço! Não! Deixa eu ir até aqui que eu tô atrasado! O que vai? 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 Mas... Eu já vi que a tatuagem em algum lugar não me é estranho! Hum! Vai ser coisa da minha cabeça! Ai! Ai! Amor! Você tá aí, né? Oi, amor! Nossa! Cansaço, viu? Cansaço? Onde você tava, amor? Tá cansado assim? Nada! Eu tava dando uma volta ali na rua ali, andando a pé! Ah, entendi! Uhum! Entendi, sim! Aqui, amor! Vou te perguntar... Cadê aquela amiga sua? Que amiga, meu amor? Aquela amiga que tava aqui aquele dia, que passou até do meu lado! Ué, amor! Não sei dela, não! O que você quer saber? Ela é uma amiga minha, mas ela nem é tão próxima assim, não! A gente se via de vez em quando, só! É porque geralmente... É! Você mesmo tem razão, né? Porque suas amigas geralmente não saem daqui de casa! E ela ouvi só uma vez... Mas que estranho! O que você tá pensando nela, perguntando dela? Esquece isso, amor! Isso é passado! Ela só passou aqui aquele dia só! Te falei! Ela deu ali uma dor de barriga e pediu pra usar o banheiro! Não é amiga minha de todo dia, não! É uma conhecida, entendeu? É passado só! É estranho isso! Esquece isso! É bobeira! É estranho mesmo! Esquece isso! Também tem outra coisa que eu tô querendo te falar, não! É... Eu vou ter que dormir fora esses dias, porque o chefe ligou e pediu pra mim ir pra outra cidade! Sério, amor? Ai, amor! Você sabe que eu gosto, né? Que você dorme fora! Não, mas tem problema, né? Não! É você o quê? Eu acho que é uns três dias só! Ah, entendi! Não! Como é trabalho, né? Não tem problema! Eu entendo! Você sabe que eu sou muito compreensiva! Tá bom! Fazer o quê, né, amor? Eu vou tomar um banho e já tô saindo! Tá bom, amor! Viu? Beleza! Beijos! Beijo! Tem! Tem! Tchau! Meu lindo! A casa tá liberada, viu? Pode chegar lá, por volta das oito horas, viu? Vou te esperar! Ah! Amor! Tava pensando aqui, por que você não chama sua irmã ou sua mãe que vem pra dormir com você enquanto eu tô fora? Minha mãe? Minha irmã? Pra que isso, amor? Ficar ocupando as pessoas à toa? É porque eu acho perigoso você ficar sozinho, entendeu? Vai que entra alguém aí, Deus me livre. Ah, não, amor. Pelo amor de Deus. Eu sou adulta, eu sei me virar sozinha. Pode ser tranquilo. Eu não gosto realmente de ficar sem você. Mas é poucos dias. Isso aí não precisa se preocupar, não. Entendeu? Eu achei que você estava adiantando, hein? Já tinha escutado você mandar mensagem e falar. Eu? Mandar mensagem? Não. Isso aqui é a voz daquele Google Tradutor lá. Eu não mandei nada, não, amor. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Não precisa se preocupar, não. Que eu me cuido bem aqui sozinha, viu? Você tem que se preocupar com a minha mãe, minha irmã. Você sabe como é a família? Precisa, não? Sei, sim. Deixa eu tomar meu banho, amor. Estou atrasado já. Tá, vai sim, amor. Arruma tudo direitinho, viu? Ó, amor. Vem aqui só para eu te mostrar uma coisa que eu acabei de fazer. Hum? Mostrar o quê, amor? O que que é? Na verdade, eu até não tive que eu instalei. Olha lá. Uma câmera de segurança. Para a gente. Amor, mas calma aí. Que câmera de segurança? Para que você fez isso sem me falar nada? É, amor. É para a nossa própria segurança. Não, amor. Mas tira. Tira isso daí. Não precisa, Arruma. Não aconteceu nada. O que é aquilo, Aline? Você é doida? Amor, calma. Você também está indo. Não, não, amor. Não é nada disso que você está pensando, não, amor. Foi só essa vez. Me perdoa. Não foi só essa vez, não, Aline. Eu já estava desconfiada. Aquela amiga sua que você falou que estava aqui passando dor, com dor de barriga. Era um homem vestido de mulher. Amor, amor, me perdoa. Me perdoa. Foi só essa vez, amor. Não foi, não. Você não devia ter feito isso. A outra vez. Amor, pelo amor de Deus. Eu não acredito que você estava me traindo. Me perdoa. Amor, eu juro, eu juro, eu juro. Não vai mais acontecer isso, tá? Não vai, não, amor. Vamos pôr uma pedra nisso, tá? Me perdoa. Me perdoa. Sai da minha casa. Não quero ver você mais nunca aqui. Não, amor, calma. Dá licença da minha casa, Aline. Não, amor, calma. Sai daqui, Aline. Amor, não precisa disso. Calma. Vamos passar por cima disso, entendeu? A gente se ama. Pelo amor de Deus, gente. Olha aquilo ali. Meu Deus. Lá trabalhando igual louco pra poder te sustentar, pra te dar alguma coisa na vida. Eu perdoa. E você com outro cara. Some da minha casa. Amor, não. Some logo, Aline. Não quero mais te ver nem pintada de ouro. E aí, o que você achou desse vídeo? Deixa aqui nos comentários a sua opinião.